A CIDADE NO BRASIL Com mais idade que se sente jovens Outros mais jovens que já se sentem acabados e idosos Mas vamos pensar Que há dois mil anos atrás Um senhor Com trinta anos de idade Era idoso Porque a idade média da população De sobrevida de uma população Era por volta de trinta a trinta e cinco anos Por volta de mil oitocentos A idade média da população Era também Por volta de quarenta anos Quando muito em boas condições Um senhor de cinquenta anos Era um senhor Já numa idade avançada Nós nos referimos Ao Cristo que se preparou Durante um determinado período da sua vida Para desenvolver O seu trabalho Já como uma idade avançada Para o meio em que vivia Ainda que a cronologia daquela época Fosse muito estranha A certas referências de idades avançadas O professor Rivail Aos cinquenta anos de idade Isso é Em mil oitocentos e cinquenta e quatro Pois ele nasceu em mil oitocentos e quatro Teve contato Através de amigos Com uma moda Que acontecia na França Naquela época Acontecia em outros lugares do mundo também Mas lá o registro ficou muito intenso Porque foi marcante esse papo Com uma brincadeira Em que se faziam das mesas girantes E essas mesas girantes Eram motivo de consulta Para aquelas pessoas Que se divertiam inclusive em salões E quando o professor Rivail Já uma pessoa feita Estruturada na vida Com livros publicados É convidado a participar De uma reunião de mesas girantes Ele Habilmente Preparou uma resposta Diz Isso deve ser magnetismo Porque naquela época Nós tínhamos Mesmer Que havia lançado a teoria do magnetismo E com aquilo se fazia Tratamentos médicos Participava Da vida científica Da vida científica de então Mas quando disseram O professor Rivail Que a mesa girante Respondia perguntas Ele fez a seguinte observação A menos que me provem Que a mesa tem nervos Para se mover E tem cérebro para responder Tem alguma coisa inteligente Por trás dessa mesa E a sua experiência Na casa De uma família Chamada Jafé Onde havia duas moças Ainda jovens médios Ele teve contato Com essa mesa girante E observou que ela realmente Respondia perguntas E mais intrigante Essas mesas respondiam A perguntas mentais Não articuladas Obviamente Que uma mente preparada Um ser preparado Observou Tratar-se de alguma coisa Mais profunda Que simples Questão de divertimento E entretenimento Observou Que por trás Daquele fato Que ele observava Havia Uma Ideia nova A surgir na humanidade E essa ideia Era um achado Uma descoberta E em frequentando Essas reuniões O professor Rivário Recebeu Como presente De um dos frequentadores 50 cadernos De anotações De perguntas E respostas Formuladas Aquelas Manifestações Que não se tinham Muitas explicações E em estudando Esses cadernos O professor percebeu Que havia ali Um encadeamento De ideias Que havia ali Observações Com fundamentos Mas ele também Observou Que aqueles Que se manifestavam Através daqueles escritos Tinham Capacidade Intelectiva E ético Moral Diferentes Mas ele observou Que toda comunicação Tinha seu valor E ele fez Um paralelo Dizendo assim Ainda que alguém Visite um outro Determinado país E mande observações A respeito Daquele país Que ele não tenha Um fundamento Geográfico Que ele não tenha Um fundamento De conhecimento Do povo Toda referência Importante E envoltando As reuniões Foi ele Informado De que aqueles Que se manifestavam Através da mesa De ginante E de uma Sua variação Chamada Cesta de bico Que era uma Cesta de entrelaçados De fibras Vegetais Onde se colocava Um lápis Ou um giz Na sua ponta E se escrevia Quando giz Sobre uma mesa De ardósia Respondendo A questionamentos Eles Se identificaram Como espíritos De homens Que já haviam Vivido na terra Não foi dedução Do professor Rivar E posteriormente Quando informado De que ele Havia Sido escolhido Para desenvolver Um trabalho De trazer A codificação Da doutrina espírita Para a terra O professor Rivar Fez uma série De questionamentos E dentre eles Se identifica O responsável Por aquele achado Se identifica O responsável Por aquela comunicação Com o espírito Da verdade Ou de verdade Então Não foi o professor Rivar Que colocou Que inferiu Que aquelas Comunicações Eram de espíritos De homens Que já viviam Na terra Não foi ele Que inferiu Que o responsável A equipe responsável Por aqueles Por aquelas Comunicações Se tratava Do espírito De verdade Ou seja Nós entendemos Nós entendemos Que essas Comunicações Que esse material Que foi passado A ele Que o material futuro Que se encadeava Que se coordenava Não provinha Da pessoa dele Mas sim Mas sim Tratava-se De uma Comunicação Pronta Da espiritualidade Ou seja Era uma Inspiração Porque não Pertencia aos homens Aquele conjunto De conhecimentos Obviamente Que o professor Rivai Responsabilizado Por organizar Aquela Codificação Sabendo Coerentemente Que o material Não lhe pertencia Ao transcrever O primeiro livro E publicá-lo Em 1857 O livro Dos espíritos Ele não Colocou Seu próprio nome Mas informado Pela equipe Do espírito De verdade Sobre o seu nome Numa existência Anterior Onde havia sido Ele Um sacerdote Druida De nome Allan Kardec Ele adota O pseudônimo Não com o objetivo De esconder-se Mas com responsabilidade Porque sabendo Que aquele material Não lhe pertencia Comunica então Sobre o pseudônimo Porque ele Fazia parte Desse grupo Que se encadeava Ele foi preparado Para tanto Obviamente Que observa Kardec Naquele material De que O espírito De verdade Trazia Alguma coisa Que era Extremamente Importante Para a humanidade Chamada Codificação Dos Espíritos Espíritos E ele publicando Esse bendito livro Inicialmente Ele o identifica Como sendo A ciência Dos Espíritos Porque não Pertencia Aos homens Obviamente Que naquela época Nós bem lembramos Historicamente Nós vimos As grandes Descobertas Da ciência Chamada Moderna Nós tínhamos Iniciado A descoberta Da eletricidade Da gravidade Nós tínhamos A descoberta Do magnetismo E por que não Da verdade Então Os nossos Companheiros Espirituais Orientaram A Kardec De que Trouxesse Mais um aspecto De conhecimento Para a humanidade Chamada Verdade E aí Nós observamos Que a verdade Ela é Evolutiva Segundo a capacidade De compreensão Entendimento E absorção Do homem Diz Emmanuel Que a verdade Ela deve ser Como pão A cada um Segundo a sua Condição De absorção Mas também Segundo a sua Condição De capacidade De absorver Nós não podemos Dar um prato De adulto Para uma criança Recém-nascida Nós não Usamos os alimentos De adultos Para uma criança A alimentação É apropriada Dessa maneira Também a humanidade Recebeu As comunicações Encadeadas Da verdade Segundo as suas Condições De absorção A primeira Revelação Foi trazida A humanidade Através Inicialmente De Moisés Moisés Não escreveu Moisés Não foi O homem Que escreveu A Bíblia Porque a Bíblia É uma Revelação Trazida Num conjunto De histórias De fatos Históricos De Comunicações Inspiradas A aqueles Médiuns Da época Chamados Magos Ou Ainda De profetas Posteriormente Mais evoluída A humanidade Segundo os Clamores Daqueles Escritos Bíblicos E preparado A humanidade Recebe a segunda Revelação A revelação Do Cristo Que também Não escreveu Textos Mas surge Com ele Através Dos seus Seguidores O Evangelho A revelação Mosaica A Bíblia É pura lei É histórica A revelação Crística Para a humanidade Preparada Trata-se De uma Comunicação De bem-aventuranças De tolerância E amor Mais tarde A humanidade Preparada Em melhores Condições De entendimento Vai receber A terceira Revelação Porque Assim como Cristo Foi anunciado Pelas Revelações Na Bíblia A doutrina Espírita A chamada Terceira Revelação Também Foi anunciada Nos Evangelhos Porque Jesus Colocou Que assim Que ele Partisse Ele Não deixaria A humanidade Abandonada Ele enviaria Porque ele Pediria ao Pai Que enviasse O Consumador Prometido Que permaneceria Com os homens Para o sempre E que fazia Faria recordar Aquilo Que lhe havia Ensinado E que daria Também Conhecimentos E Esclarecimentos Que a humanidade Que a humanidade De então Não podia Entender E absorver Lembramos Também O próprio Cristo A saber Se nós Temos hoje Condição De entendimento Para receber A terceira Revelação O chamado Consolador Prometido Nós temos Também A responsabilidade Porque A quem Muito foi dado Muito será pedido E essa terceira Revelação Ela trazia No seu Pronto Espício O conceito De ciência Dos espíritos Por quê? Porque trazia O saber A verdade O conhecimento Dessa maneira Nós observamos Que A forma De saber E conhecer Do homem De buscar A verdade É alguma Coisa Que faz Parte Da estrutura Do pensamento Humano E nós temos Três maneiras De encontrar Três mecanismos De encontrar A verdade Nós temos A maneira Da ciência A ciência Faz observação Faz experimentação Faz questionamentos E comprovações Segundo a capacidade De cada um Porque a verdade É conhecida Como nós observamos Segundo a capacidade Do homem De ver E entender A verdade Drummond de Andrade Diz que nós Homens Vemos a verdade Segundo a nossa Miopia E o pensamento Mostra Que nós vemos A verdade Fragmentária Segundo o nosso Próprio Ponto de vista Dessa maneira Dessa maneira A ciência Ela estuda Fragmentos Da verdade Na atomização Ou especialização O homem De ciência Assim dito Ele não sabe Tudo E ele tem Consciência De que é impossível Saber tudo Então ele se aprofunda Quando muito A um determinado Fragmento Desse conhecimento Chamado ciência Posteriormente O homem Então observa Que a ciência É lenta Ela se questiona Ela duvida Ela põe em questionamento Outra forma De procurar O conhecimento É a religião A religião Procura a verdade Mas só que a religião Não usa métodos Para procurar A realidade A verdade Ela é Uma verdade Aceita por si só Se a ciência É lenta A forma de procurar A verdade Da religião É automática Ela não faz Questionamentos A pessoa Que aceita Uma verdade Religiosa Ela está feliz Por si só Em aceitar E não Impõe Questionamentos Por isso A verdade Assim chamada Religiosa Ela é digna De tomar Cuidados Existe uma Terceira Forma de procurar A verdade Que é a filosofia A filosofia Sempre fez parte Do homem Por quê? Porque o homem Sempre pergunta O porquê De cada coisa Ele questiona A coisa E ele procura Uma conclusão Para o seu pensamento Dessa maneira Nós sabemos Que todos nós Somos filósofos Porque a cada situação Que nos apresenta Nós procuramos O entender Fazer um julgamento Daquela situação Os questionamentos Daquela situação E chegamos A uma conclusão A filosofia Então trabalha Uma tese Ou seja O questionamento Que não foi Que não foi apresentado O problema Que não foi apresentado Ele faz Um questionamento Daquele problema Que é chamado Antitese Ou antítese E posteriormente Ele chega A uma conclusão Para tomar Uma atitude Em que na Na filosofia Nós chamamos De sintese Ou síntese A reunião De todo pensamento A conclusão E tomamos atitude Dessa forma Todos nós Seres humanos Somos filósofos Mas nós entramos No questionamento Não da filosofia Prática Do dia a dia Mas no questionamento Da filosofia Mais profunda Do homem Aquilo que ele procura Verdade O significado Das coisas E esse questionamento Filosófico Mais clássico Do homem É De onde viemos O que estamos Fazendo aqui Ou seja A que viemos Para onde vamos Após Essa Entre aspas Vida Que nós observamos Esse é um questionamento Filosófico Extremamente importante Kardec Ao observar Ao observar Aqueles conhecimentos Que se chegavam À suas mãos Chegou a uma conclusão Extremamente importante Para chamá-la de Ciência dos Espíritos Que tinha A cada comunicação Um volume Um cunho De observações De transformação Da humanidade Que era um conhecimento Além daquilo Que se via Na matéria Mas Obedecia Aqueles mesmos Princípios Que era A observação Que era A experimentação A razão Com conclusão Então Todo o conhecimento Transmitido pelos Espíritos Ao Kardec Tinha um fundamento Que podia ser Questionado E ele fez Esse questionamento Através de perguntas E respostas Um método Que já havia sido Utilizado por Descartes E Descartes Para quem se lembra Um filósofo Que pensou Muito Porque ele era Um comerciante Um guerreiro Até que em um determinado momento Ele passou a ter Umas ideias Que não lhe pertenciam E ele chamou Aquilo de Inspiração E ele se recolheu Durante 20 anos E trouxe conhecimentos Dentro da filosofia Que ele escreveu A respeito do método Ele trouxe conhecimentos A respeito da física Da reflexão Das partículas E das imagens Que é hoje Utilizado pela ciência moderna Ele trouxe conhecimentos De engenharia E ele tinha A consciência De que aquilo Não lhe pertencia E olhe Que coincidência Que traz Entre Descartes E Kardec O espírito Que se comunicava A ele Que ele não dizia Que era espírito Aquela entidade Que dava inspiração A ele Ele chama de A verdade Que não se identificou Com o nome Mas como todo Médium Que era também Descartes Ele era imperfeito Ele transformava Ele botava o papel dele Ali no meio E cometeu ênfase O grande erro de Descartes Que foi Foi dividir O homem Em corpo Que pertencia à terra E ele podia ser estudado E espírito Que não pertencia ao homem E que pertencia à religião Que pertencia a Deus Que era inacessível Essa divisão Pesou por demais Do homem E deu origem À ciência materialista Mas fez com que Desenvolvesse as ciências Mais importante Também A respeito Do conhecimento Daquele material Deixado a Kardec Foi uma outra forma De pensar A humanidade Porque trazia Respostas Fundamentais Aqueles pensamentos Básicos e primários Do homem Que era De onde viemos O que fazemos aqui O que viemos aqui fazer E consequentemente Para onde vamos Então Trazia Um fundamento científico Porque era questionável Observável Repetia-se O mesmo processo E Kardec foi atrás De outros médiums E não exclusivamente De um médium Por volta de dez médiums Sendo o mais importante Nesse A família Jafé E posteriormente A família Bodeu Nós temos que Entender Que o questionamento Científico A respeito Do material Trazido por Kardec Mais a observação Das respostas Que tinham Cunho filosófico Profundo Tinham também Uma consequência Ético-moral Porque todos os ensinamentos Por mais básicos Que fossem Traziam ao homem Responsabilidades Mostrava ao homem Caminhos Mas buscava A ética Trazida por Cristo E mostrava a ele Que ele Através dos seus atos De serem morais Ele receberia Uma consequência E se eles fossem Amorais Ele receberia Uma outra Consequência E nós Observamos Em o céu E o inferno Uma consequência Daquilo que ele Chama de espíritos Felizes E infelizes Pelas suas ações Na terra Inicialmente Então Trouxe Kardec O livro dos espíritos E o livro dos espíritos No encadear De pensamentos Deu origem A outros Quatro livros E mais dois Que não fazem parte Exatamente Da codificação E nós observamos Que A humanidade Não está abandonada Assim como A Bíblia Teve como móvel Moisés E posteriormente Foi acrescida Por uma infinidade De elementos Tinha o seu Pentateu A revelação Crística De Jesus Foi uma solicitação Segundo Emmanuel Da Bíblia E Deus enviou E Deus enviou O nosso Irmão maior Jesus Para que trouxesse Conhecimentos novos De transformação Com a humanidade E o povo E o povo E o povo não podia Entender Posteriormente Planejadamente Esperadamente Veio a terceira Revelação E a terceira Revelação Trazendo esses Conhecimentos Mostrava ao homem Que A ética Crística Não era Simplesmente Alguma coisa Religiosa Mas era Fundamentalmente Científica Quando diz Através de Paulo Que em Deus Nós vivemos E em Deus Nós nos movemos O homem Não teve Extensão De conhecimento Para entender Tais fatos E achou Que ele Vivia num mundo Que era dele E ele podia fazer O que quisesse Desse mundo Que não tinha Correlação Com os entendimentos Éticos Morais Providos Da espiritualidade Superior Mas tudo Na vida do homem Sem cadeia Tudo na vida Do homem É programado E nós estamos Aqui Hoje Sendo acompanhados Por inúmeros De nossos Companheiros Assim Os fatos Principais Da humanidade Estão Previstos E organizados Não Como fato Ou como Fado Mas sim Como responsabilidade Segundo a nossa Própria evolução E segundo as nossas Capacidades De absorção E entendimento Obviamente Se uma Filosofia Uma ciência Ela traz Elementos De comportamento Ao homem E esses elementos De comportamento Ao homem Fazem transformações Nas suas atitudes Transformando em atitudes Morais Isso Transforma O mundo Porque Tem um provérbio Indú Que diz assim Se um homem Transformar-se Em sua vida O rio da vida Todo se transforma Se um homem Santo Pisasse no Ganges O Ganges Estaria Transformado Mas isso Eles entenderam Na forma Água A matéria Mas não Na forma Linhagem Espiritual Da humanidade Então Todo o conhecimento Trazido pela Doutrina Espírita Que tinha um cunho Eminentemente Científico Porque ele podia Ser questionado Observado Repetido Ele tinha um cunho Naquele momento Filosófico Porque Ele Transformava O pensamento Do ovo E fazia o homem Entender os porquês Da sua atitude O homem Passou então A ter Não Uma crença Mas ele Passou A ter Uma certeza Daí Nós entendermos Que O homem Passou a ter Uma fé De certeza Porque Ele via Os fatos Ele sabia Das consequências Do fato E a prescrição Da doutrina Dos Espíritos Respeitava E respeita A atitude De pensar Do homem Sabendo que A principal Qualidade Do homem Chama-se O livre Ardente A sua capacidade De entender E de pensar E ele pode Tomar a atitude Que lhe aprovera Mas assume As consequências A moral E ética De Jesus Dizendo Pelas suas ações Sereis julgados Você é livre Para a plantação Mas é responsável Pela sua própria Correta Você traça Seu destino Você se reconforta Assim como Jesus Colocou Eu não vim Destruir a lei Os meus profetas Mas dar-lhe Cumprimento A doutrina Dos Espíritos Também diz Eu não vim Destruir As leis Crísticas Mas dar-lhe Cumprimento Ou seja Dá para entender O encaminhamento E o aspecto Progressivo Da lei Do progresso Que se estabelece Dentro da doutrina espírita E lá nós vemos Que esses conhecimentos Trazidos pelos nossos amigos Da espiritualidade Naquela época Traziam Ideias Chamadas Leis Porque as leis E regras São fundamentais Para nós Porque O universo Foi criado Em cima De leis Chamadas Inderrogáveis Imutáveis As leis Chamadas Leis Que são Leis materiais Mas isso é verdade João Existem leis Materiais Imutáveis Inderrogáveis A lei A lei da gravidade É uma verdade Só porque eu não acredito Na lei da gravidade Eu atiro uma pedra Para cima Se eu ficar embaixo Eu vou ter uma Consequência Acredite ou não Na lei da gravidade Isso é uma lei divina É uma lei imutável Todas as leis naturais São verdadeiras Divinas Imutáveis A lei humana Essa sim É feita Segundo O ambiente Em que vive o homem Segundo O entendimento E capacidade Do homem Então elas São mutáveis Então Se uma doutrina Traz leis Que transformam O comportamento Do homem Que dão a ele Um aspecto Ético Moral De comportamento Ela é uma religião Em Kardec Moral Ética Moral E religião São a mesma coisa Entendendo Que o comportamento Do homem É fundamental Importante É a coisa mais Importante De tudo Nós sabemos Que o grande Objetivo das religiões É a transformação Do homem Por isso Kardec Também não colocou Uma ciência Ou uma filosofia Através De um sistema Por quê? O aspecto Filosófico Tríplice Da 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 doutrina espírita Que é ciência Filosofia Em religião Em religião Respeitando Pensar O entendimento Livre Arbítrio Do ser humano Passando Para ele Formas De conhecimento E de conduta Não é um sistema Sistema Objetivo Uma sociedade Há exemplo O sistema socialista Ele visa Transformar O homem Através da mudança Do meio A religião A religião Espírita É terra É terra boa Nós entendemos Que o grande Objetivo É a transformação Do homem É por isso Que a doutrina espírita Convida Aqueles A estudar E nós observamos Que O estudo Da doutrina espírita Ele deve ser Profundo Ele deve ser Constante Ele deve ser Organizado E diz O próprio Kardec Na introdução Do livro Do livro Dos espíritos Dos seus Itens finais De que A doutrina espírita Como qualquer Ciência Ela não Deve ser Aprendida A maneira vaga Mas ela deve ser Estudada profundamente Se possível Em grupo De forma organizada Mas Lá também Na introdução Do livro Dos espíritos Nós vemos Uma citação Do item 7 Onde Kardec Diz assim A ciência Não tem Capacidade Para entender A doutrina espírita E todo O julgamento Da ciência Não deve ser Levado em consideração Ele não estava Dizendo da ciência Com C maiúsculo Ele estava Dizendo dos Homens De ciência Que tem Toda uma vontade De julgar De meter O beter Em tudo Sabendo que Eles não sabem Nada Além de um Fragmento Do conhecimento Que é transitório Diz o senhor Que é atribuída A essa frase Que foi professor Da escola Que eu participei Da escola paulista Ele diz assim As verdades Ensinadas Na medicina São verdades Transitórias Com finalidades Didáticas Ou seja O que eu sei Hoje Pode não ser Verdade amanhã As condutas Que eu tomo Hoje Podem ser Erradas amanhã Mas espera um pouco Então Kardec Menospreza A ciência Muito pelo contrário Nós observamos Depois Meio Gênese Que Kardec Diz assim O espiritismo Jamais Será ultrapassado Porque acompanhando A ciência Para e passo A ciência É conhecimento Progressivo Da humanidade Ela se adaptará Ao conhecimento Da ciência E se em determinado Momento A doutrina espírita Se contrapuser Em seus conhecimentos Algum achado Da ciência Ficar com a ciência Mas então João Por que é Que Kardec Não colocou Inicialmente A doutrina dos espíritos Como religião Imaginem vocês Hoje Em 2012 Nós chegamos aqui E publicamos um livro Uma nova religião Ninguém vai levar A sério Porque existem Inúmeras religiões Por quê? Porque as religiões São tidas Como elementos Evados De privilégios De interesses E a gente observa Isso no nosso dia a dia Se viesse A doutrina espírita Como religião Naquele momento Ela seria mais uma E seria massacrada Destruída Pelos interesses Dos homens Naquela época Já a ciência Que ele trouxe Explicava Orientava Modificava O homem E a sociedade Porque trazia Consequências Das atitudes Dos homens E das sociedades Ela era Transformadora Ela era Uma novidade Para aquele instante Então nós observamos Que a espiritualidade Até nisso Pensou Porque se trouxesse Como religião Ela seria Destruída Mas hoje Na capacidade De conhecimento Que nós temos Nós lembramos Uma passagem Em que se perguntava Ao Chico E publicado No livro Chamado Lições De sabedorias Que são Uma compilação De perguntas E respostas Feitas ao Chico E escritas No jornal Da Federação Espírita Paulista Que é a Folha Espírita E essas pessoas Compilando Essas respostas Fizeram Uma pergunta Ao Chico Dizendo Chico Dentro do aspecto Tríplice Da doutrina espírita Ciência Filosofia E religião Qual é a mais importante O Chico disse Emmanuel nos traça Que a doutrina espírita É um triângulo De lados iguais Onde na base Num dos vértices Encontra-se a ciência No outro vértice Encontra-se a filosofia E no seu ápice A coisa mais importante A religião A ciência Ela traz as verdades Do homem Diz Chico Mas essa mesma ciência Fez a vacina Para melhorar A sua vida Mas a mesma ciência Fez as bombas E as armas De destruição Ela não tem coração A filosofia Por muitas palavras Ela não consola Ela apenas Transforma o pensamento Do homem Mas ela é fria No seu coração E todas aquelas pessoas Que se reúnem lá fora Que vieram Nos ver E nos ouvir Não vieram nem pela ciência Nem pela filosofia Eles vieram pela religião Que essa sim Consola Equilibra Daí nós vemos O tríplice aspecto Das responsabilidades Da doutrina espírita Que é Consolar sempre Esclarecer Filosoficamente Às vezes E ensinar A ciência Eventualmente Todos nós espíritas E todas as casas espíritas Têm a responsabilidade De consolar É por isso Que nós recebemos O consolador Prometido Dessa maneira Nós sabemos Que foi dado Para nós O conhecimento Mas se o homem Não utiliza O conhecimento Ele apodrece Dentro de si E como Utilizar o conhecimento Utilizar o conhecimento Colocando em prática A transformação Pessoal Aquilo que se vulgarizou Dentro da doutrina espírita A chamar-se De Reforma íntima O homem transformado O homem pontificado A cada momento Ele vai transformando O seu mundo E é por isso Que nós sabemos E conhecemos Segundo o Evangelho Segundo o Espiritismo Que O verdadeiro Espírita Se conhece Por ser Hoje Melhor que ontem E amanhã Melhor que hoje E no seu capítulo 6 No item 5 Nós observamos Que a orientação Do Espírito de verdade Que a responsabilidade Aquela instrução Dada ao homem É primeiramente Amai-vos uns aos outros E segundo Instruí-vos Porque segundo Emmanuel As trevas Se nutrem Da ignorância É dado ao homem O conhecimento É dado ao homem A responsabilidade Pelo conhecimento É dado a todos nós A oportunidade Do trabalho É dado a todos nós Vencermos a nós mesmos Através da verdadeira luta Através do pensar Através do sentir E do agir Nós lembramos Não é o conhecimento Que modifica o homem Mas sim o sentimento Que transforma a humanidade Que assim seja Senhor Jesus Nós te agradecemos Mestre A alegria infinita De estarmos reunidos Corando-nos na casa Tendo presença De amigos Que em seus olhares Distribuíram A energia Acolhedora Aquecendo A nossa alma Te agradecemos Senhor A saúde relativa Te agradecemos As bênçãos Da família Te agradecemos Mestre amado O ar que respiramos Os olhos que enxergam As mãos que acariciam Te agradecemos Enfim Senhor As palavras Que muitas vezes Ditas nos confortam A alma e o coração E te rogamos Senhor amado Que possamos Ter sentido De quanto valor Ter às vezes Um olhar Uma palavra Um abraço Um beijo fraterno É por isso Senhor Que nesta casa De oração Que agradecemos Todos os companheiros Que passaram por aqui Principalmente Nosso amado Chico Que nos traz Ainda Recomendações E conselhos Trai-nos O Senhor Agora A saudade Imensa Mas também A alegria De termos Estado juntos A todos estes Companheiros Nós dizemos Que bom Ter amigos Que bom Ter saúde Relativa Podemos orar Trabalhar Trabalhar Viver Respirar Que bom Senhor Muito obrigado Tchau 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 Tchau